Livros. Não é suficiente escrevê-los, imprimi-los e editá-los. É necessário vendê-los. Meu calendário. Cada dia do ano é consagrado a uma mulher que o meu pai amou. 365 mulheres? Ah, não. Muito mais. Às vezes há duas mulheres no mesmo dia ou até três. 8 de fevereiro. Irmã Pinem da igreja de Bicetre. Ela era encarregada de me pentear. Eu escondia meu rosto entre suas coxas e ela me dizia Aproveite, meu filho. Aproveite. Ela também aproveitava. 27 de abril. Nanette Prezi, a primeira mulher que amei de verdade. Foi sobre uma mesa. Eu tinha nove anos, ela dezesseis. Foi a primeira vez para os dois. Em seguida choramos de alegria, abraçados. 10 de maio. Mathilde Bujar. Conheci no bordel. Só depois de termos alcançado o auge do prazer, descobrimos que era ela minha filha Mathilde. E eu, seu pai. Eu me chamo Agnes, e não Mathilde. E somos muitas irmãzinhas. É um escândalo. É inaudito. Estou perplexo. Aham, isso se vê. Há quase quatrocentas, mas as leremos na próxima penhora. Conte esses livros e os registre no processo. Ah, mas eu posso lhe dizer, são mil e duzentos exemplares. Eu o conheci, seu pai. Quando à noite ele dava uma volta pelas tavernas para ler seus escritos durante horas. Algumas vezes nós o acompanhamos até sua casa para ouvi-lo ainda contar suas histórias. A delegacia de costumes dizia que a maior parte da...